Agora eu tenho início mais um tutorial, esse tutorial para você que tenta conectar na internet e não consegue, ou seja, você liga o seu model, o roteador, fica aquele triângulo lá no cantinho, ou seja, o Wi-Fi, ou seja, o cabo, o triângulo amarelo ali, você tenta abrir o navegador, não consegue, eu vou abrir agora, não consegue no seu computador, fica assim, servidor não encontrado. Aí você liga em outro computador, o computador pega, ou seja, muitas das vezes você tinha uma outra internet e o cara, o técnico configurou um IP e um DNS para você aí, ou um IP, aí o seu computador continua com esse IP, aí o seu roteador tem outro tipo de IP, aí ele não entra, em hipótese alguma. Veja aqui, ó, rede não identificada, sem acesso à internet. Você tenta de qualquer maneira aí, aí você reseta o seu roteador e não entra em hipótese alguma. Então, você vai fazer desse jeito aqui, esse é um exemplo, existe várias outras formas de consertar isso aí, tá? Tem muitos tipos de defeitos. Se o outro computador pega, o seu não pega, o problema está no seu computador. No caso, eu estou usando o Wi-Fi aqui, tá? Você vai aqui no símbolo de internet sua, ou seja, o Wi-Fi, ou seja, o cabo, você vai clicar com o mouse direito, ou seja, o botãozinho do mouse direito, estou usando o notebook. Você vai clicar na abril central de rede e compartilhamento. Você vai ver a sua Wi-Fi aí, tá? O nome dela aí, ou a cabo, se você estiver usando a cabo. Eu vou lá no nome da Wi-Fi, eu vou clicar nela, você faz o mesmo, tá? Vai abrir esta janelinha, escrito o nome do seu Wi-Fi, você vai aqui embaixo em propriedades. Vai clicar na setinha, até escrito protocolo TCP IP versão 4, TCP IP 4. Você vai em, dá um clique para ficar azul, e vai na parte onde está escrito propriedades. Se você usou outra internet, é provável que a pessoa fez, desde a direita aqui, ó, botou IP aqui para você, aqui, ó. TNS, máscara, DNS nem prejudica tanto, entendeu? Mas o IP prejudica. Se o seu IP for final, final aqui, ponto 1, ponto 1, eu graduei, A sua internet não vai pegar, se tiver outro tipo de IP aqui. Aí você tem que marcar aquela bolinha lá em cima, obter um endereço de IP automaticamente, e aqui também, obter o endereço do servidor DNS automaticamente. O que é que vai acontecer? Vou dar um clique aqui em OK, vou botar, vou dar um zoom perto da internet lá, você vai ver que ela vai pegar, quer ver? Dá OK, e a triângulo vai sumir. Vou fechar, agora vai sumir o triângulo lá. Presta atenção agora lá, ó. A internet entrou. Agora, se mesmo assim, você fez isso aqui, continuou sem entrar, você vai aqui, ó, nessa mesma janela que está aqui, mesma, você vai em opções de internet, às vezes alguém que futicou na sua internet aí, tá? Você vai em conexões, você vai em configurações LAN, a sua internet tem que estar marcada lá em cima, detectar automaticamente as configurações. se a sua, se tiver marcada aqui embaixo, servidor proxy, sua internet não entra. Lá vai estar, nem com o X amarelo não vai estar, vai estar desse jeito, normal ali, mas só que não vai entrar, você vai tentar de qualquer maneira, qualquer maneira e não entra. Então, tem que estar marcado lá em cima, detectar automaticamente as configurações, você vai dar o quê? aqui, tá? Se por acaso tiver aqui, não marque aqui não, tá? Aí você dá ok, marca lá em cima, eu dou ok. É provável que a sua internet vai ficar perfeita aí, tá? Quer ver? Eu vou abrir o Google Chrome, vai entrar novamente. Entendeu? Obrigado a você que viu esse vídeo aí, esse é mais a pessoa as iniciantes, ou pessoa que futica no seu computador aí, ainda mais aquela do proxy ali, vou mostrar de novo. Criança vai, futica, tentando configurar um roteador, aí acaba configurando outra conexão, e acaba marcando proxy, marcando servidor proxy, não adianta que não entra, já fui na casa de uma pessoa, e aconteceu isso aí, uma pessoa era esperta, foi tentar configurar o roteador, dando uma de esperta, aí, o que aconteceu? Marcou servidor proxy, além disso, fez, configurou outra conexão, ou seja, basta você configurar o seu roteador, e pronto, nada de configurar outra conexão, configurou o seu roteador, está tudo marcado automático, sua internet pega, a pessoa configurou uma outra conexão, e, e a legítima mesmo do roteador, não pegava. Você que viu esse vídeo aí, obrigado, tá? É mais para iniciantes, você que é fera em roteador aí, isso não é para você não, mas a maior, 90% aí das pessoas, a internet fica ruim, é por conta disso aí, não entra. Obrigado, você que viu esse vídeo, tá? Tchau, até o próximo tutorial. Na direita tem uma bolinha, clica nela, veja outros vídeos, e veja vídeos de outros canais, embaixo do vídeo, tem uma mãozinha para cima, clica nela, se você gostou, se te ajudou aí, tá legal? Não é todo tipo de defeito, de internet, que é essa não, entendeu? Mas, se o outro computador, estiver pegando, e o seu não, é provável que tenha um IP cravado na sua placa de rede, dessa forma, você vai botar tudo automático, tá? Tchau, até o próximo tutorial.